Idiotas contra imbecis Argumento que prova que lobisomens são idiotas e vampiros são idiotas Curto audiolivro humorístico Escrito por Jerônimo Lopes Soudevila Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência, qualquer semelhança com eventos atuais, pessoas ou lugares, vivos ou não, reais ou fictícios. É mera coincidência e o produto de uma imaginação febril correu de forma febril por parte do autor. Para melhores resultados, utilize fones de ouvido, embora não seja estritamente necessário desfrutar do conteúdo. Vamos começar! Se se parte do raciocínio de que a vida é muito curta e os idiotas abundam na vida, então esse pouco tempo seria desperdiçado, se se pretende lidar com pessoas idiotas, pois há mais idiotas do que tempo para eles. Sabendo então que a vida é um sopro, você tem que ser um idiota, para que apareça outro idiota, e tem que morder você para deixá-lo vivo para a vida, e você continua como um idiota lidando com pessoas idiotas. Há um provérbio que diz, o idiota grita, o homem esperto fala e o sábio é silencioso, os lobisomens gritam, eles não falam, e não é que eles sejam silenciosos, mas que não podem dialogar porque não sabem falar, portanto, são apenas idiotas. Para citar o William Shakespeare, a vida é como uma história contada por um idiota, uma história cheia de conversa e frenesi, que não faz sentido algum. Bem, não há nada mais idiota do que um conto de lobisomens, contado por um idiota versado em idiotas e destinado a idiotas. Outro ditado diz, aquele que se apaixona não percebe, mas logo depois se torna um idiota, então se apaixonar por um lobisomem que é um idiota, é ser um idiota ao quadrado. Também é verdade que o dinheiro não dura para os idiotas, então os lobisomens nunca aparecem com dinheiro, primeiro porque não tem bolsos nas calças e segundo porque não o tem, e se o tivessem não saberiam o que fazer com ele, e não saber o que fazer com o dinheiro significa que o pouco dinheiro que tem não dura muito tempo, o que é uma manifestação clara de ser um idiota. Se a cada dia que amanhece o número de idiotas cresce, quando chega a lua cheia o número se multiplicou, e assim foi, de acordo com o fato de que o tempo decorrido se chama mês lunar, que é 29 dias solares, que é o período em que os lobisomens saem, podendo descobrir nisto, primeiro, que eles saem pouco para a rua, portanto, são seres complexados, e segundo, observar que o que eles fazem melhor quando saem para socializar, é fazer-se de idiotas sem complexos. Deve-se notar que os lobos não existem em todas as partes do mundo, de modo que outros animais têm um papel semelhante, dependendo do tipo de cultura que se desenvolve na área em que vivem. Por exemplo, no mundo ocidental está sendo gerado um movimento feminista que acredita em homens porcos, na África ainda se acredita em homens hienas, quando eles se referem a europeus, em outros lugares os homens de galinha são acreditados como os culpados da gripe aviária. Na América do Norte, os homens gambais são proibidos de entrar em elevadores. Então, se homens porcos, homens hienas, homens galinhas e homens gambais são, por que os lobisomens não deveriam ser os mesmos? Tendo argumentado que os lobisomens são idiotas, assim como aqueles que acreditam neles, é igualmente importante notar que os vampiros são imbeciles e aqueles que acreditam neles são idiotas ainda maiores. Idiotas ainda maiores seriam se apaixonar por um imbecil. Esta última afirmação me obriga a provar que os vampiros são imbecis, ou que somente um imbecil pode ser um vampiro, quem sabe? Comecemos por definir o que não é, e o fazemos porque as coisas podem ser definidas pelo que são, ou seja, uma mesa é uma mesa porque é uma mesa, mas poderíamos dizer que, uma mesa é uma mesa porque não é um búfalo, definindo assim a mesa também pelo que não é. Assim, um vampiro não é espiritual porque não tem espírito, e se ele tivesse um espírito não o usaria por falta de espiritualidade, portanto, ele é um imbecil sem espírito. Um vampiro não é um empreendedor, por isso mesmo, por que lhe falta espírito, e se fosse, ele não empreenderia nada porque é um imbecil. Um vampiro não é um estudioso, pois não estudou porque lhe falta uma alma mater, e aquele que não estuda é um imbecil. Um vampiro não tem consciência, e não tem nenhuma, por que não pode se ver nem mesmo em um espelho, e quem não pode se ver é um imbecil. Um vampiro não tem moral porque as únicas propriedades que lhe procura nos outros para se identificar são precisamente as piores propriedades, e aquele que procura o pior é um imbecil. Um vampiro não há um boêmio em busca de eventos ou acontecimentos que lhe proporcionarão novas aventuras, pois sua única intenção é provocar sempre a mesma coisa antiga, e aquele que sempre procura o mesmo fim para tudo é um imbecil. Um vampiro não é um sonhador porque não dorme, e aquele que nunca dorme, e portanto nunca sonhou, é um imbecil. Um vampiro não é uma irmãzinha de caridade porque não suporta uma mulher diferente a cada dia, e aquele que não suporta ter uma mulher diferente a cada dia, mesmo que tenha que suportá-la, é um imbecil. Um vampiro não é um conhecedor de mulheres porque não é uma irmãzinha de caridade, e se já foi um imbecil por não ser uma irmãzinha de caridade, também é um imbecil por não entender as mulheres. Um vampiro não é um líder, porque os homens o odeiam, e se ele já era um imbecil por não ir à escola, é mais por não ter sido treinado como líder em um mundo competitivo, e ainda mais por ser um indivíduo odioso sem liderança. Típico chefe imbecil. Um vampiro não é um motorista de ônibus, mesmo que ele faça coisas bárbaras que terminam em acidentes, e qualquer um que tenha passado toda a sua vida produzindo acidentes como um bárbaro é um imbecil. Um vampiro não é um cirurgião plástico, mesmo tendo a vaidade da mulher como seu mercado natural, e aquele que vive em busca da vaidade da mulher sem ser um cirurgião plástico é um imbecil. Um vampiro não é um devoto porque não pode se candidatar à eleição, mas como já era um imbecil por não ter alma, ele poderia perfeitamente fazê-lo para exercer a política, e aquele que se apresenta diante dos eleitores como um vampiro declarado em uma eleição é um imbecil. Um vampiro não é um cabeleireiro, porque parece que ele é cortado pela previdência social, e para fazer isso, você tem que ser um imbecil. Quanto ao que é um vampiro, sua identidade e características intrínsecas que o definem, vale a pena mencionar que um vampiro é um perfeito idiota por causa do seguinte. Por que o vampiro não procura ou joga o jogo difícil com a mulher, para que ele possa provar em seu próprio ser como é ter seu sangue realmente sugado enquanto sente uma mulher arrancando seus olhos com jantares caros que a mulher sempre deixa meio cheio, e que os presentes são inúteis quando a mulher está com raiva e que é igualmente inútil dar apartamentos para que eles possam usá-los para conhecer outro homem mais jovem e sem um tostão? Nem o vampiro tem que fingir dizer às mulheres com a máxima dissimulação que cada uma delas, em particular, sua única inspiração em sua profissão e realizações, nem tem que prometer dar um sobrenome vulgar a seus futuros filhos, nem gosta de fazê-las ciúmes ao olhar para outras mulheres. Pelo contrário, ele vai direto à tomada do corpo da mulher para sugar seu sangue instantaneamente, sem emoções, sem nervos, sem preocupações que a outra mulher descubra, sem receber insultos ou rostos ruins. Isso não vale nada, e porque não vale nada, ele é um imbecil. Ele é um imbecil porque diz a todos o mesmo que todos os homens, que está só, triste, que sofre a uma eternidade e que está procurando a mulher ideal que estará com ele para sempre. Ele é um imbecil porque, quando seduz uma mulher, ele o faz escondido e sozinho em um lugar onde não há ninguém, pois não se atreveria a conseguir sedução em um restaurante de hambúrgueres no meio de uma festa de crianças com seus maridos observando. Ele é um idiota porque, quando sorri, ele só o faz para mostrar seus caminos. Ele é um idiota porque veste um uniforme por convicção. Ele é um imbecil perfeito porque os homens pensam que ele é imortal e tem tempo para ter o maior número possível de mulheres, e as mulheres pensam que ele é belo e irresistível porque pensam que ele pode estar com elas para sempre. E, para concluir, tanto idiotas e imbecis, ou lobisomens e vampiros, nunca concordariam, pois são inimigos irreconciliáveis que tendem a se confrontar a qualquer momento como o que são. Se você gostou da narração, visite meu canal onde você pode encontrar uma grande variedade de conteúdos e onde eu farei o upload de audiolivros mais curtos e bem-humorados. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de assinar e tocar o sininho para receber informações do canal e, acima de tudo, compartilhar. Obrigado por sua atenção. O fim.